Yo, 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 yo Que me fascina Teu corpo mudou pra lua Meio da rua Me alucina Teus olhos têm brilho Estrela Que me fascina Teu corpo mudou pra lua Meio da rua Me alucina Rosa brotou Encampo finado Uma linda flor Estrela Me chama que eu vou 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 Teus olhos tem brilho Estrela que me fascina Teu corpo pra luar Pega tua minha docina Teus olhos tem brilho Estrela que me fascina Teu corpo pra luar Pega tua minha docina Rosa brotou em campos finados Com barriga a flor Estrela me chama que eu vou Estrela me chama que eu vou Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo